Música Muito bom dia pra você, bom dia Manaus, bom dia meu querido estado do Amazonas Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro e a partir de agora você está começando o Seis Horas Notícias junto comigo aqui pela tela do TV em Tempo Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Vamos juntos até as 7 da manhã com muita informação, prestação de serviço, informações do trânsito, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas Você vai acompanhar aqui comigo hoje, hein? Pode acompanhar e participar conosco do programa, você pode entrar no nosso Facebook, está sendo transmitido ao vivo para o mundo inteiro Pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 993276649 Participa comigo porque hoje eu quero a sua participação, você pode mandar foto, pode mandar sua denúncia no 993276649 Olha só, o programa está recheado de informação, tem previsão do tempo para você também Só com o momento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, como sempre E você vai acompanhar no programa de hoje, coloca aí minha diretora porque tem muita informação A Fundação do Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas está participando de uma ação realizada por ONGs, Rede Feminina de Combate ao Câncer E também da Liga Amazonense contra o Câncer É uma programação especial para o Dia Mundial do Câncer que acontece nesta terça-feira E durante uma perseguição policial, dois homens suspeitos de realizar arrastões na Zona Leste foram presos pela polícia Um foi agredido, muito agredido por sinal pela população, ficou gravemente ferido e o outro conseguiu fugir Segundo a polícia teve troca de tiro e um homem foi baleado, um homem foi baleado Vamos falar ainda também sobre a oportunidade de emprego O Cine Amazonas divulga 277 vagas de emprego para esta terça-feira E mais, olha que notícia boa, a FEAM começa os trabalhos de atendimento para liberar mais de 90 milhões de reais Para os empreendedores de todo o estado do Amazonas Novos projetos de empreendedores estão chegando aí para movimentar a economia aqui do Amazonas Tudo isso e muito mais no programa de hoje, 6 Horas Notícias já está no ar E a gente vai direto com a Bárbara Mitoso, que está ao vivo em algum ponto da cidade Traz a Bárbara para mim, minha diretora Muito bom dia, Bárbara, quais são as informações? Bom dia, Márcio, bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias Olha só, hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Câncer, que inclusive é hoje Então vamos falar sobre as prevenções, sobre cuidados com a saúde Cuidados que precisam ter para poder prevenir aí essa doença que infelizmente mata muita gente Márcio, a gente também vai falar sobre, hoje sai também o resultado do ProUni Resultado da primeira fase, da primeira chamada Então fica ligado que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também E sobre a abertura das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas Que já promete começar com muita discussão Mas agora eu queria mostrar, Márcio, para vocês Como é que está o trânsito aqui na Avenida 7 de Setembro No centro da cidade, olha só Muita gente já saindo para as suas atividades matinais Para o seu trabalho, enfim, né? Você vê que o trânsito está bem tranquilo ainda Esse horário é um horário bom de sair de casa Você que ainda está em casa, está se arrumando para trabalhar Corre para não pegar aquele trânsito, viu? A gente já passou, inclusive, pela Avenida Torquato Tapajós Naquela mesma tranquilidade Até o momento, nenhum acidente de trânsito Mas olha só, eu queria chamar a atenção para o nosso clima Márcio, olha só, agora que está começando, de fato A ficar um pouco mais claro Mas até uns minutinhos atrás estava bem escuro Que eu estava até duvidando que já tinha amanhecido Márcio Olha que maravilha, a Bárbara trazendo informações O céu está bacana, hein? O céu está bem azul, olha só que maravilha Ah, mas a previsão ainda diz que vai ter chuva à tarde, olha Vai ter chuva à tarde Sol durante o dia, mas vai ter chuva à tarde Espera que, dessa vez, o Instituto Nacional de Meteorologia Acerte nessa previsão Que a máxima é de, a mínima é de 25 graus E a máxima pode chegar até 32, 33 graus Aí na manhã desta terça-feira aqui em Manaus Já, já a gente volta a falar com a Bárbara Já, já a gente chama a Bárbara para trazer mais informações para a gente Agora, às 6 horas e 5 minutos Vem comigo, porque eu vou falar da vinda dos imigrantes para Manaus É a porta para novos hábitos E com isso, o desejo das pessoas De falar e compreender um novo idioma Em especial, o espanhol, o inglês E isso está cada vez mais frequente Débora Martins traz os detalhes na tela dos 6 horas Ramon tem 25 anos Chegou em Manaus em 2017 Começou a vida no país vendendo banana no centro da cidade Hoje, está empregado e domina bem a língua portuguesa Numa ONG, ele ajuda outras pessoas a se familiarizarem com a nova língua E se sente bem à vontade no país que escolheu para viver Eu achei os meus irmãos brasileiros como uma família Isso aqui, para mim, é uma família A caça, a caça aqui, o Espaço Hermanitos É um cantinho da Venezuela aqui em Manaus Com menos de um ano de existência O Espaço Hermanito aproxima os venezuelanos da cultura amazonense Nós temos um trabalho com a CNUR, com o CETAM E também com vários outros parceiros Como o FAN e voluntários que vêm aqui no Espaço Hermanitos Oferecer cursos de capacitação para eles A vinda dos imigrantes para Manaus é a porta para novos hábitos Essa socióloga explica que a imigração desperta nas pessoas O desejo de falar e compreender o espanhol E isso é positivo O mundo está sem fronteira Então, quanto mais você aprende o idioma, o inglês ou o espanhol Você está mais apto a dialogar com outros países, com outras pessoas E entender a necessidade do ser humano Porque isso também faz parte de um processo de aculturação Olha só, o novo coronavírus segue avançando na China São mais de 400 mortos já Milhares de pessoas infectadas E no Amazonas Não há casos suspeitos da doença ainda Contudo, outros tipos de vírus respiratórios Seguem tirando a vida de dezenas de pacientes, de pessoas aqui em Manaus Todos os anos Alex Costa chama a atenção na reportagem aqui na tela do Agora Autoridades de saúde chinesas registraram 57 mortes nas últimas 24 horas Foi o pior saldo diário desde que o novo coronavírus foi detectado em dezembro em Wuhan, capital da província de Hubei A China já contabilizou mais mortes do que as 349 causadas pela epidemia da síndrome respiratória aguda severa, a SARS, nos anos 2002 e 2003 Foram 361 óbitos em pouco mais de um mês No Brasil, medidas de prevenção são adotadas para evitar a entrada do vírus em território nacional O último boletim epidemiológico contabilizou 16 casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus no país Nenhum dos casos foi confirmado Nós observamos o aumento do número de casos, principalmente na China E o número de mortes tem ocorrido, mas não com tanta intensidade como foi em outros surtos anteriores No Amazonas, outros tipos de vírus continuam agindo e afetando a população Nessa época do ano, quando há maior incidência de chuvas e mudanças climáticas bruscas O número de casos tende a aumentar Entre novembro do ano passado a 30 de janeiro deste ano, 18 pessoas morreram no Amazonas em decorrência de síndromes respiratórias Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, 7 dessas mortes foram provocadas por vírus E afetaram pessoas com patologias diversas Ou que apresentavam idade avançada ou que sofriam de alguma patologia grave respiratória Nenhuma das mortes está relacionada com o novo coronavírus As crianças e os idosos, elas têm geralmente um sistema imunológico que não está funcionando ainda tão bem A criança ainda está desenvolvendo, o idoso já está envelhecendo As pessoas que já têm uma doença, elas já têm uma necessidade do próprio organismo de estar se mantendo E não tem fórmula mágica A lavagem de mãos com sabão continua sendo a medida mais eficaz Já que os vírus têm a estrutura rompida pela ação de quebra de enzimas de gordura O uso de álcool em gel na rotina diária também aumenta a proteção aos riscos de contaminação Olha, e hoje o Centro Social Teunísia, Teunísia Lobo, foi reaberto ao público As atividades sociais e cursos de qualificação voltam a ser oferecidos aos moradores do bairro Mutirão Débora Martins traz os detalhes As irmãs Amanda e Adriele foram as primeiras inscritas das novas turmas de cursos profissionalizantes Do revitalizado Centro de Convivência Vai ser mais uma especialização no currículo e achei a oportunidade muito boa Eu acho boa para manter a experiência, acho muito bom Com o cartão de inscrição na mão, Dirlei comemora Este é o segundo curso que ela faz no centro O primeiro foi de manicure Matrícula feita por curso de design de sobrancelha aqui no centro de convivência Mais de 20 cursos de capacitação profissional foram oferecidos E vão atender 560 moradores do bairro O centro de convivência do Mutirão teve duas dependências revitalizadas pelo programa do governo Muda Manaus Os prédios e a quadra receberam uma nova pintura e substituição de luminárias Esse é o pontapé inicial para que a qualidade de vida do morador melhore Os serviços foram realizados por meio de uma parceria entre as Secretarias de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus E da Administração Penitenciária Que disponibilizou 20 presos, 10 trabalhadores e 6 fiscais Essa unidade foi revitalizada com a mão de obra de detentos que fazem parte do processo de ressocialização do governo do Estado E estamos também entregando até o final agora de fevereiro o campo do Lindã reformado 6 horas e 12 minutos Vem aqui na 2 porque Ó Você que está acompanhando a cor do agora Tira uma foto, manda pra gente Manda para o 6 horas notícias Número é 993276649 Coloca aí na tela aí Gisele 993276649 Se você tem uma denúncia pra fazer Manda pra gente Se você tem um comentário pra fazer Manda pra gente Agora Que a gente gosta de foto, né Tira uma foto aí, um selfie Com toda a família Pessoal que está acordando, tomando um café Manda pra gente 993276649 6 horas e 12 minutos Daqui a pouco eu mostro quem são as pessoas que estão enviando foto pra gente aqui, tá Que agora Olha só Quer concorrer a três pares de ingresso Pra esse evento fantástico O bloco vai safadão Ah, meu amigo Então presta atenção na dica que eu tenho pra você Porque você não pode ficar de fora nessa festa, né Vai acontecer dia 8 de janeiro No Sambódromo É Então olha Presta atenção na dica Pode passar aí, minha diretora Que eu vou dar a dica pra todo mundo aqui É o seguinte A dica é Você entra na nossa Rede social Tanto faz Facebook Instagram É arroba TV em Tempo Online Você coloca lá TV em Tempo Online Você vai conferir Né O nosso post Marca alguns amigos Marca alguns amigos E aí Você vai estar concorrendo A três pares de ingresso Aí é o seguinte Nós vamos Divulgar aqui Nos 6 horas Os ganhadores Vamos fazer o sorteio dia 6, né Isso Dia 6 a gente faz o sorteio Dia 7 a gente divulga E você pode vir aqui no dia 7 Aqui na sede da TV em Tempo Pegar os seus ingressos Tá bom O resultado Vamos divulgar Aqui nos 6 horas Vamos divulgar No programa agora Então, meu amigo Fica dentro dessa promoção Participa Quer ganhar esses Três pares de ingresso aí Ao Bloco Vai Safadão Então Tá dada a dica Vai lá no nosso Instagram Vai no nosso Facebook Entra lá Comenta Curte E divulga a página Marca aí seus amigos Dizendo assim Ó, eu vou pro Vai Safadão E você? E marca, rapaziada Aí pra você concorrer, hein Vamos se encontrar lá No Bloco do Vai Safadão, hein Beleza? Tá combinado? Então pronto Ó, vamos fazer um rápido intervalo Na sequência Eu volto com os casos de polícia Porque teve uma perseguição policial Dois homens suspeitos De realizar arrastões Na zona leste Um foi agredido demais Pela população O outro conseguiu fugir Mas durante essa troca de tiro Essa confusão que aconteceu Na zona leste Um homem foi baleado Já já eu trago os detalhes pra você Não saia daí Eu volto já Eu vou pro Vai Safadão